Olá, meus amigos, muito bom dia! Estamos iniciando mais uma semana e a gente fica agradecido a Deus, porque muitas oportunidades teremos nessa semana, né? Será que ele teria recomendações especiais para aquilo que a gente vai fazer? Certamente, e a gente conta na sua palavra. Mas há muitas recomendações especiais quando se trata de educar filhos, não é verdade? Nossa meditação hoje é escrita pela Cecília Iglesias, que escreve lá da Flórida. Ela disse que era muito comum para ela levar malas cheias de recomendações especiais quando ela ia para a Argentina, onde a sua filha estava estudando. Ela fazia a lista de todas as coisas que a sua filha precisava. Isso levava tempo, paciência e, lógico, muito amor. Mas essas encomendas não eram incômodo algum, né? E não são realmente se nós nos importamos de uma forma verdadeira com a pessoa que está pedindo as tais encomendas, ou não é? Quando a gente lê o verso bíblico de hoje, que eu vou ler para você aqui, que está em João capítulo 19, verso 26 e 27, diz o seguinte, vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado disse, mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Veja, a gente pode tirar duas impressões aqui, uma tristeza profunda, mas ao mesmo tempo uma confiança imensa. A gente encontra uma das recomendações mais valiosas de Jesus. Ela foi feita ao seu grande amigo João e a evidência de sua grande confiança nele. Jesus sabia que João responderia positivamente a esse convite de cuidar de sua mãe, Maria. Essa passagem também é um dos momentos mais sensíveis da vida terrestre de Cristo. O tempo estava se esgotando e até no seu sofrimento, os seus olhos focalizaram Maria, aquela mãe dedicada, cujo coração naquele momento estava tão cheio de dor pelo filho. O seu filho, o seu menininho estava na cruz. Ela assistia de uma forma impotente enquanto ele estava morrendo, aquele em que ela havia dedicado seus anos da juventude, o seu terno cuidado, a sua lealdade que foi inabalável, aquele que ela tinha embalado de seus braços. O olhar de Jesus, então, pousou sobre o seu melhor amigo, aquele jovem João, a quem ele confia sua mãe, um dos seus tesouros terrestres. João recebeu essa incumbência com generosidade e com amor profundo. A história continua com Maria sendo acolhida e protegida na casa desse discípulo. Interessante a gente pensar que essa tarefa também deveria ser uma das nossas prioridades. Nos últimos momentos da sua vida, Jesus se preocupou com o bem-estar do membro mais precioso da sua família, sua mãe. E a gente pode ficar pensando nos membros mais estimados da nossa família. O que nós estamos fazendo pela salvação deles? Será que nós estamos colocando nossa família como prioridade ao falar sobre o amor de Jesus para que eles possam desfrutar esse amor? O convite hoje, para você e para mim, é nós tomarmos a promessa daquele que é fiel e que pode tornar suas promessas. Em realidade, ele disse, é privilégio dos pais levar os seus filhos para os portais da cidade de Deus, dizendo, procurei instruir meus filhos de modo a amar ao Senhor, cumprindo a sua vontade e glorificando. A esses portais serão abertos de forma completa e pais e filhos entrarão. É verdade que alguns filhos, embora sejam orientados, às vezes desprezam tais palavras. Mas não fique triste, siga em frente, porque esse Deus ama mais os seus filhos do que você mesmo. Um grande abraço e até amanhã. Tchau!